Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careça. Boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careça. No meu cavalinho, eu vim te buscar, se não dormir agora, o boi vai te pegar. No meu cavalo branco, vou buscar sua chupeta, se não para de chorar, eu trago o boi da cara preta. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careça.